playboy Piança Tudo bem por aqui bem? Tá 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 Quatro paquetes de sal Que tengo el chococío de tanto hã Vocês t se est... Bom Eu vou até lá fora terminar de organizar Cês eu? Não sei se é sim Cadê o Chico? Correu Chega! Será que vocês podiam fazer um favor? Porque a Dani continua... Eu posso lá não falar pra você, Carol. Ai, ah, cê vai com ela. É melhor levar a caixa que aí não tem erro. Tá aqui o dinheiro. Pode deixar? Grátis. Tchau, tchau. Doutor José Ricardo. Boa tarde. Boa noite. Dá pra acordar logo esse dia, esse dia. Peraí, mosca. Oi. Por que que cê tá me tratando desse jeito? Desse jeito como? Agora eu entendi! Olha, eu não quero que você finge. Eu quero que você fale o que você tá pensando. Poxa, melhor é meu show. O problema é que você não sabe o problema é que no lugar do outro. Isso. Discutindo por uma coisa que não tem solução. Um tocou na minha mão, uma mãe. E aí, mosquinha. Saudade. Paçoca, como é que cê saiu do reformatório? E essa aí, quem é? Vem. Não chega perto dela. Ih, que que é? Tá defendendo namoradinhas? Não, mosca! Ai, fosca! Cuidado! Para de brigar! Não vai falar assim, não. Vem afobada assim não. Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo aí, mano. Vai querer isso. Vai querer... Vem tranquilo! Vem tranquilo! Meu Deus! Vem amorte meu! Para! Mônica, você me paga! Cuidado. Para de reclamar. Eu tenho que limpar o feriinho. Por que que cê tá me olhando assim? Ah!